Não passa de ilusão, poder também me defender, poder falar que realmente não sou nenhum santo Mas, é, muita coisa tão me forjando E o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comigo mesmo Eu, eu, eu velho não tem Foda-se os caras falar pra caralho, podem matar mas não vou me calar Tua vida nem é nada, não vale de nada, tu vai passar fome se o crime acabar Tenta pegar o TJ na pista, passo voado, tiro pra caralho Alvo do enquadro, tu fica bolado, se brota na reta, te raigo, te mato Mais de 10, bico na minha contenção, vale o copão, lança na mão Boça ranela de eca, trovão, LG, crime, glock do pentão Foda-se todas essas pelas, só brotar em uma comigo Tira a glock, bota a cara, que tu vai ficar fodido Fecha o cablé que não ligo pra nada, perfume é sangue, tu fede a medo Preto de gueto, capiroca grande, que come tua filha, foda-se o respeito Foda-se todas essas pelas, só brecha uma comigo Tira a glock, bota a cara, que tu vai ficar fodido Mais um mês de aluguel, vivendo de galho em galho Bolando crime perfeito, pra matar o bolsonar Fodendo tanta buceta, moleque menor de idade Youtube até censura, toca essa na cidade Olha minha vina, te mato, soube saída de rádio, até tô frio de lado Joga o teu corpo no mato, joga o teu corpo no asfalto Foda-se todas essas pelas, só brecha em uma comigo Tira a glock, bota a cara, que tu vai ficar fodido Foda-se, tô desses pela, só brecha em uma comigo Tira a bloca e bota a cara que tu vai ficar fodido Foda-se, tô desses pela, só brecha em uma comigo Tira a bloca e bota a cara que tu vai ficar fodido